Agora eu chamo o Marcos Couto. Marcos, estou vendo uma movimentação aí por trás de você, tem polícia por aí. Onde é que você está? O que está acontecendo? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sanjipe. Polícia militar em ação e o destaque, Mariana, me permita, os cavaleiros de aço. Eu estou falando no Getã e com essa viatura, várias guarnições comandadas pelo Major Jonathan aqui, apreendeu mais de 20 quilos de drogas. Estamos ao vivo em frente ao DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe. E os cavaleiros de aço chegaram a uma mulher, estava na zona norte de Aracaju e aqui, olha o volume que os policiais conseguiram aprender. Olha aí, maconha, balança de precisão, fita e claro, eles, aqui, vem para cá, vem para cá, mostra aqui, olha a balança de precisão. E claro, estão eles, os cavaleiros de aço, estão em uma nova era de combate ao crime. E anote aí, o Major Jonathan e sua equipe conseguiu aprender não só essas drogas, como outras mais, que ele traz os detalhes agora com exclusividade. Boa noite, Major. Boa noite, Marcos. Hoje foi um dia extremamente produtivo para a sociedade, para a Polícia Militar. Hoje tivemos vários resultados, aqui é mais um no dia de hoje. Foram mais de 25 quilos de material entorpecente, 25 quilos de maconha retirado das ruas, uma cidadã presa. Essa apreensão e essa prisão dessa cidadã aconteceu no bairro Soledade. Uma equipe nossa também conseguiu no dia de hoje recuperar um veículo roubado. A nossa equipe, Escorpião Comando, além dessa ocorrência, um pouco mais cedo conseguimos também efetivar a prisão do indivíduo por posse ilegal de arma de fogo no conjunto João Alves. Então hoje foi um dia de vitória para a sociedade, hoje foi um dia de vitória para a Polícia Militar, para a sociedade sergipana. É correto afirmar que a Polícia Militar de Sergipe vive uma nova era. Coronel Ribeiro, comandante-geral, o comandante do CPMC, o tenente-coronel Jorge e agora também o comandante do CPME, além do comandante do interior do Estado e o Getan participando aí do CPMC. Como é que o senhor avalia isso aqui? É correto afirmar isso? Sem sombra de dúvida, Marcos. A sociedade sergipana está percebendo esse empenho, essa dedicação dos órgãos de segurança de uma maneira geral, dentro da estrutura de segurança pública, dentro da política de segurança pública e no âmbito da Polícia Militar, obviamente coordenada, liderada pelo Coronel Ribeiro, nosso comandante-geral. É polícia na rua, de forma muito mais ostensiva, preventiva, para garantir a sensação de segurança pública para as pessoas de bem. Ô, Major, aqui é um saco repleto de drogas, mas o senhor no comando do Getan assumiu recentemente, de janeiro para cá, o que que já tivemos o senhor à frente do comando-geral do Getan? Resultados expressivos, são mais de 100 quilos de drogas apreendidas em menos de 30 dias, vários veículos recuperados, veículos que foram furtados, veículos que foram roubados, mais de 14 armas de fogo já foram recuperadas, antes mesmo de 30 dias. Obviamente, repito, é uma somação de esforços, todas as unidades da Polícia Militar, atendendo o chamamento do nosso comandante, Coronel Ribeiro, de estar nas ruas, de estar combatendo a violência, de estar combatendo a criminalidade. Então, a banda de idade que se cuide? Sim, sem sombra de dúvida. Como você disse no início, é uma nova era, uma polícia muito mais forte, uma polícia muito mais coesa, orientada para fazer esse enfrentamento. Obrigado, Major Jonatas, ele é o comandante do Getan, a droga vai ser levada para o interior, agora do DENARC, que é o departamento de narcóticos da Polícia Civil de Sergipe, que fica aqui no Conjunto Bugio, na zona oeste da capital sergipana. Observe, é um saco, minha gente, é um saco, literalmente, com muita droga, que, claro, vários crimes foram evitados, roubos, assaltos, estupros, furtos e outros mais. Cada tablet desse é muito dinheiro e vidas foram salvas graças a esses homens, os cavaleiros de aço, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Raimundo Cattitur, direto aqui da frente do DENARC, repórter Marcos Couto. Cidade Alerta Sergipe, na cena com ela, Mariana Sena. É a agilidade da informação, muito obrigada Marcos Couto, vocês vão ver ainda no...